Olá, aqui quem fala é o Gui e começa agora o Treta News Skylines. Brincadeiras à paz, eu queria trocar uma ideia aqui com quem curte a série multiplayer com youtubers, a nossa primeira collab aqui no Citeas, ou, Citeas não, aqui no canal Romnica 1, que é uma collab que eu fiz aí com outros 4 youtubers, o Bruno de O Construtor, o Pedro do canal Sala de Jogos, o Barbosa do canal Barbosa Citeas e a Vanusa do canal Vanusa MK. Seriam 5 cidades no mesmo mapa, cada um construindo a sua cidade. Enfim, quem organizou a série, se não me engano, foi o Bruno e a Vanusa e eu fui convidado pela Vanusa para participar da série. Eu gostei da ideia da série, eu achei interessante, eu pensei, nossa, mano, que inovador, hein, fazer uma região ali com todo mundo fazendo a sua cidade, todo mundo participando, colaborando ali nos vídeos, deve ficar uma coisa bem legal e desafiador também para a administração, né, porque, minha gente, você tem que administrar 5 cidades, cuidar ali dos recursos, das demandas e tudo mais, é um grande desafio. Mas essa série não foi exatamente como eu imaginei, né, não tinha muitos desafios, era com dinheiro ilimitado, fiz o meu primeiro episódio, gravei o segundo também, que ainda vai ser postado, eu senti que dava para melhorar essa série, tornar essa série bem melhor do que ela é e surpreender as pessoas que estão assistindo. Imaginava que seria mais interativo, que teria mais participação dos outros colaboradores, mas no final acabou sendo mais como um react das cidades das outras pessoas, porque, tipo, você grava e aí você mostra a cidade da outra pessoa e depois vai fazer a sua. Não tem uma interatividade entre os prefeitos, não tem uma colaboração, ninguém aparece no vídeo. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, tanto é que para o primeiro episódio eu criei uma dinâmica completamente nova para o canal, que foi a Rádio Rominópolis FM, para tentar encaixar ali alguns quadros que tivessem a participação dos outros colaboradores, certo? Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa da Rádio Rominópolis FM. Então eu criei, contratei o locutor e eu iria criar esses quadros, começando no primeiro episódio, mas ia começar para valer a partir do segundo episódio. Eu fui sugerindo algumas coisas lá no grupo, que a gente faz parte no WhatsApp, para ver se eles concordavam comigo, que precisava fazer algumas mudanças, que a gente precisava melhorar a série, tanto para a gente que está gravando, mas também para quem está assistindo, porque às vezes a dinâmica fica muito arrastada. E era o que estava acontecendo com a dinâmica dessa série, principalmente pelo cronograma, que era muito demorado. Imagina, aqui no canal a gente só teria vídeos a cada 18 dias, então seria um vídeo por mês. Mano, imagina como é que você acompanha uma série assim, complicado, não? Você vai ver o próximo episódio e nem lembra o que aconteceu no primeiro. Então era um cronograma bem complicado, que é uma das primeiras coisas que me incomodava. A segunda coisa que começou a me incomodar também na série, foi o estilo da collab, mano. Porque eu já estou no YouTube já tem alguns anos, já estudei bastante YouTube, precisei bastante, porque eu queria desenvolver meu canal sério, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que um dia eu quero viver só de YouTube. Por enquanto não estou conseguindo, mas eu tenho essa pretensão. Eu já vi como é que funciona a collab, eu sempre quis fazer uma collab, mas eu pensei, cara, o canal ainda é muito pequeno, talvez as pessoas não aceitam fazer collab. Também, às vezes, meu cronograma é meio bagunçado. Mas a ideia deles foi tão legal, e como o convite partiu deles, eu falei, ah, eu vou aceitar. Só que eu imaginava que seria uma collab de verdade, sabe? Aquela collab que o outro YouTube vem participar no seu canal, depois você vai participar no canal dele, onde você interage com esse outro criador, e lá vocês mostram um pouco do trabalho de vocês para haver essa troca de público, né? Para o público dele te conhecer, e para o seu público conhecer ele. E assim a gente conseguir aumentar o nosso público, né? Só que quando a gente começou a gravar, eu percebi que não seria assim. E aí já para mim também não foi muito interessante o estilo da collab. Além do cronograma, também tem esse problema. Não existe uma colaboração na série, como deveria ser uma co-op, por exemplo, que é assim que eles chamavam a série, a série co-op. Mas quando você está em uma série co-op, são duas ou mais pessoas construindo a mesma cidade. Vocês podem ver aquela série que tem na Paradox Interactive, que é a colaboração global, né? Que são vários youtubers de várias partes do mundo construindo uma única cidade. Isso aí é uma co-op. Agora, uma série que cada um constrói sua própria cidade sem nenhuma participação dos outros colaboradores, e cada um faz o seu próprio vídeo sem nenhuma participação dos outros colaboradores, não faz o menor sentido. Então qual a necessidade dos colaboradores? Qual o papel deles? Não existe colaboração. Não segue a ideia de uma collab para o YouTube. A única colaboração que tinha, e que eu ainda boto assim meio que entre aspas, né? É o compartilhamento dos vídeos. Sempre que sai um vídeo novo de alguém, a gente ia lá e compartilhava na comunidade. Mas não existia uma participação real das partes. E ao meu ver, é mais como um esquema de autopromoção, de simplesmente compartilhar o vídeo. Sabe aqueles esquemas que quando você está iniciando o canal, você faz, vamos trocar inscrito, vai, compartilha o meu vídeo, que eu compartilho o teu. Parecia mais isso do que uma colaboração entre canais, uma colaboração séria. E a única participação que tinha em vídeo, era algo como um tipo de react, reagindo ao desenvolvimento da cidade da outra pessoa, mostrando ali, olha, essa pessoa construiu um parque aqui, olha, tá legal. Mas só que também não faz muito sentido. É a mesma coisa de eu, por exemplo, pegar um save do Kratos Gameplay, que também grava City Skylines, mostrar a cidade dele aqui no canal, e falar que isso é uma collab. Olha, eu fiz uma collab com o Kratos, olha só a cidade dele que bonita. Mas não tem nenhuma participação de fato. Então como isso pode ser uma collab? Pra mim não faz sentido. A terceira coisa que me incomodou foi a dinâmica da série, que eu achei um pouco arrastada. Não tinha muita novidade, como eu imaginei. Desafio zero também, porque o dinheiro era infinito. Eu esperava que fosse algo mais administrativo do que detalhista. Quando eu percebi que não seria assim, eu sugeri algumas mudanças, né? Eu sugeri algumas ideias. Só que eu percebi que não era aceito muito bem as minhas sugestões. O Pedro e o Matheus até que concordavam, assim, parcialmente com as minhas ideias. Mas elas nunca iam pra frente. Estava me sentindo muito incomodado com isso. Porque como eu não era ouvido, eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que eu penso, cara, será que isso é um problema realmente da série? Ou pode ser um problema simplesmente meu? Porque eu confesso que eu sou bem chato quando se trata do meu conteúdo. Eu demorei anos pra construir o canal e pra chegar até aqui. Demorou muito tempo, foi uma construção. Pra mim, foi muito suado conseguir. Eu gastei muito tempo, gastei dinheiro. Me expulsei muito pra sempre tentar melhorar o meu conteúdo pra entregar o melhor pra vocês. Não é nem pra mim. Eu não tinha um retorno. Então eu senti que nessa série, do jeito que tava, eu não iria conseguir fazer isso. Eu não iria conseguir entregar o melhor conteúdo pra vocês. Então eu resolvi fazer uma enquete no canal pra saber a opinião dos inscritos. O que que eles acham? E eu esclareci todos esses pontos lá. Fiz essa enquete pra saber o que vocês achavam. pra saber se vocês concordavam comigo ou se era só neura da minha cabeça. Então eu perguntei, vocês estão satisfeitos com a série, mesmo com esses problemas que eu observei? Vocês preferem a dinâmica multiplayer, mesmo não sendo uma collab de verdade? Ou vocês preferem uma solo? Ou vocês preferem, melhor, uma série collab de verdade, com a participação e colaboração de todos os participantes, tanto na cidade, como nos vídeos? Deixando bem claro, eu deixei bem claro que isso não é uma crítica aos outros youtubers participantes da série. Mas sim, uma crítica à dinâmica da série que não estava me agradando, que eu não achei muito interessante. O que eu pensei que seria de um jeito mais inovador, mais desafiador, né? Algo diferente e novo pra trazer aqui pro canal. Mas seguiu pra um outro caminho que pra mim não foi tão interessante. E a opinião dos inscritos veio. Sendo que a grande maioria, 98%, até o momento, concordaram comigo. 37% concordou e preferiram uma série solo. 42% concordou e preferiu uma série collab de verdade, com a participação dos colaboradores, tanto na cidade como em vídeo. E 19% concordaram, mas preferiram que eu continuasse essa série multiplayer. Sendo que 2% apenas não concordaram comigo e preferiam essa série multiplayer. Enfim, tiveram várias sugestões também, como o Pedro Gabriel Gonçalves que comentou. Queria muito que essa collab desse certo. Só tem gente talentosa que inclusive acompanham, mas a série em si é chata e arrastada. Sem colaboração nenhuma num vídeo de um e de outro, sem objetivo. Aí ele deu vários exemplos. Então ele falou, eu gostaria muito de ver uma série solo, mas também gostaria de ver uma collab fodona. Cara, é exatamente como eu penso. E tem mais, tem também o comentário do Pedro Henrique que falou, concordo, talvez vocês poderiam dar uma chance ao Sin City ou mesmo o City Skylines, mas com uma cooperação mais interessante, episódios com mais frequência. Que eu também concordo, eu também sugeri no início uma série de Sin City. Mas é como eu falei, eu sinto que tudo que eu tava sugerindo ali era simplesmente ignorado. Isso era uma coisa que me incomodava. O Matheus Coelho também falou, não dá pra concordar mais. São vídeos duas vezes por semana, acho que nenhum deles passou de mais de 30 minutos. e pelo menos 40% de cada um é a reação da evolução das cidades dos outros construtores. Fica uma dinâmica péssima, demorada pra chegar nas partes relevantes. Então, cara, é uma dinâmica que é complicada e que precisa de mudanças. Foi então que eu fiz a enquete e eu chamei eles pra conversar no grupo. Galera, eu fiz essa enquete, tem algumas coisas que eu não concordo, sinto que vocês não estão ouvindo as minhas sugestões, estão ignorando, sinto que alguns de vocês não estão abertos pra mudança e eu fiz essa enquete pra saber a opinião dos inscritos e acho que a gente tem muito a aprender com o que eles têm a dizer. Ok, o Pedro falou, é, realmente, cara, eu concordo que tem algumas coisas que a gente precisa resolver aqui. Ele concordou com muita coisa que eu falei. O Matheus Barbosa também concordou e, cara, ele também fez uma crítica que eu concordo absolutamente. Ele falou, é, Gui, eu concordo, só que a gente precisa continuar essa série que a gente tá fazendo porque, cara, tá em jogo a nossa credibilidade, né, e tem alguns inscritos seus que, criticam bastante você porque você começa uma série e não termina. E, cara, eu confesso, é um erro que eu tenho, cara, eu não sei se nem se é um problema psicológico. Eu tenho tantas ideias na cabeça, eu sempre tento, quero colocar tudo na hora, sabe, eu penso em alguma coisa, puta, eu tenho que fazer. Foi o caso da rádio Rominópolis FM. Eu pensei, cara, o episódio já tava gravado, já tava editado e eu pensei, já tava quase na hora de postar, eu pensei, cara, eu preciso fazer isso, mano, porque é um jeito de eu incluir todo mundo na dinâmica, chamar as pessoas então eu fui lá, contratei o locutor, editei rapidão e no dia seguinte eu postei o vídeo. É uma coisa que eu faço muito aqui, que é um erro que eu cometo, eu assumo, que é começar uma série e logo depois uma ideia, uma vontade de fazer outra coisa e eu vou lá e não finalizo o que eu comecei. A única série que eu consegui finalizar foi a série do Sumérias, mas porque eu tentei muito, mas eu vou continuar tentando por vocês, pode ter certeza, eu vou tentar, mas num dia eu vou fazer uma série que vai até o fim, vocês vão ter certeza. Rominópolis foi a nossa série mais demorada, hein? A gente passou anos fazendo Rominópolis, né? Eu parava, fazia outra coisa, mas depois eu continuava, voltava pra aquela série que eu não terminei pra continuar fazendo. Foi assim que eu consegui mais ou menos dar continuidade à Rominópolis. Mas enfim, cara, acabou se exaltando um pouco, que foi uma coisa que me decepcionou muito. Eu tava conversando de boas, tava lá o Pedrão conversando, então chegou a Vanusa. E cara, a Vanusa sempre foi muito carinhosa comigo, sempre me tratou muito bem, eu sempre ia nas lives dela, ela falava, Gui, não sei o que, como você é fofo, veio me convidar pessoalmente, e aí me surpreendeu um pouco o jeito que ela recebeu um pouco aqui a minha sugestão. Ela respondeu uma das mensagens que eu mandei no grupo, que eu falei assim, olha gente, é como eu falei, a maioria não está aberta para mudanças. Isso porque eu já tava falando com eles e não tava vendo progresso. Eu falei, nem mesmo para aquelas mudanças que poderiam melhorar a série e trazer mais engajamento em inscritos para vocês. Não entendo por que estão fazendo essa colab, eu não tava entendendo. Porque se eles não se importam com o crescimento, com o engajamento, não se importam com a opinião dos inscritos deles, o que eu tava fazendo ali? Por que eu tô fazendo uma colaboração com canais que não pensam da mesma forma que eu? E aí a Vanusa me respondeu que eu considerei meio que de uma forma agressiva. Ela falou, Gui, as coisas não vão ser sempre do jeito que você quer, nem se você tivesse um milhão de inscritos. Cara, eu não tava impondo, eu tava sugerindo. Então isso já me doeu ali um pouquinho. Então meio que começou uma troca de farpas ali. Eu falei, mas nem como você, né Vanusa? Você não percebeu como você é agressivo e quer mandar em tudo? A conversa saiu um pouco de controle ali. Mas aí vieram os outros youtubers, Pedro, Matheus, que concordaram, realmente precisavam de mudanças com a série. E mano, todo mundo, cara, os inscritos, veio a enquete, olha a enquete, olha a votação, olha os comentários. Não é só eu que penso assim. Eu tava dando uma sugestão pra melhorar a série pra todo mundo. Não era só pra mim. O que que eu iria ganhar com isso? Eu poderia fazer e continuasse fazendo a série do mesmo jeito? Fazer as minhas dinâmicas aqui? Dar os meus pulos pra deixar o meu vídeo, o meu vídeo mais interessante? E assim, eu teria mais engajamento? Mas não, eu queria que todo mundo pudesse ter o mesmo engajamento. Eu queria que todo mundo aparecesse nos meus vídeos. Eu queria que todo mundo tivesse uma participação, uma collab. É assim que funciona uma collab. E isso me deixou muito desanimado, cara. Mas depois disso, foi mais um motivo pra me decepcionar na série. Então, por esse motivo, cara, eu não vejo mais como eu posso participar da série Multiplayer com Youtubers. Porque além desses motivos, né, todos esses problemas, eu até iria, dependendo da votação e dependendo do que a gente conversasse, eu poderia sim continuar essa série de boas. Porque a gente tem poucos episódios. Se vocês terem ideia, no cronograma, a gente não tem mais do que cinco episódios. E eu já tenho dois episódios, né? Um postado e outro gravado. Então, não teria problema nenhum de fazer os outros três episódios. Mas eu queria fazer uma coisa melhor pra apresentar tanto pros meus inscritos quanto pros inscritos deles. Algo inovador, algo legal, uma collab maneira, assim, épica. Mas, algumas pessoas não concordaram com isso, O Bruno e a Vanusa. Deixando bem claro que não é uma crítica pra nenhum dos Youtubers, tá? A gente criou uma amizade ali. Eu gosto muito do Pedro, do Matheus, do Bruno, da Vanusa também. Me decepcionou, mas ainda gosto dela. Cara, eu não vejo como que eu posso continuar depois disso. Sei lá, ficou um climão, sabe? Não tirou completamente o meu pique, a minha vontade. Ou eu abandono uma série e vou atrás de um outro Youtuber pra fazer uma collab de verdade, que é o que vocês querem. Só que não tem mais como continuar desse jeito. Então, se a gente for ter uma série multiplayer, uma collab, a gente vai ter que começar do zero, algo bem organizado, algo com participação de todo mundo, uma colaboração de verdade, e que as coisas tem que ser bem mais organizadas. Nem que a gente grave tudo em off, poste só depois que já tiver tudo pronto. Porque assim todo mundo vai ter tempo ali de gravar os seus, se o tempo é o problema do cronograma demorado. Mas do jeito que estava, não tinha como. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Vocês acham que eu deveria continuar com a série multiplayer, mesmo com esses problemas que eu falei, mesmo com esse climão que ficou lá no grupo? Ou então procurar alguma pessoa que pensa mais como eu pra gente fazer uma collab interessante que agrade os nossos públicos, né? Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e falou!